Escola boa, abertura aqui pela direita, aqui é o Beletti quem parte. Botou na frente, é enfiado na hora do gol, na trave! Joga em turno e retorno dentro de seus respectivos grupos. São seis jogos pra cada time. E os dois vencedores vão pra final. Paulo Nunes tocou pra Zé Alcino, botou na frente o que? Foi no chão! Pediu a falta, um possível pênalti. Mandou seguir o Carlos Magno. Foi a porta que o Grêmio encontrou pra segurá-lo por aqui, três anos. Olha a chance, Rodrigo Grau, cruzamento, o Rogério cai pra fazer a defesa. Robert, na perna esquerda, enfiou pra Paulo Nunes, botou na frente, olha a chance, demorou pra chutar. Rogério partiu, quis evitar o escanteio e se complicou. Mas o Atro vai dar o chamado recuo de bola pro goleiro? É, Armando Marques vai ter muito trabalho pra ajeitar a arbitragem brasileira. Olha a cobrança batida em cima da barreira que não estava na posição. Aí vai o Goiano pra cobrança, ele cobra bem, lance de perigo contra o São Paulo. Partiu o Goiano, pé direito, bateu o Rogério! A chance na trave! Há sete anos o Grêmio fez 25 estreias de campeonato brasileiro. Vamos acompanhar esse lance. Olha a chance do São Paulo pro primeiro gol. Edmilson tem tudo pra fazer, atrasou pro Danle. Aí o lançamento, Paulo Nunes, pequenino, teve tudo pra fazer o gol. Aí o São Paulo tocando o bola, o lançamento pra Marcelinha, a posição é legal, o Goiano saiu, o Roger não saiu. Aí Marcelinha riscou de pé na esquerda, explodiu no peito do Danle. Aqui 0x0, Grêmio e São Paulo, sete escanteios pra cada lado. Olha a chance do São Paulo em cima da linha! Ricardo salvou o que era o gol do São Paulo. Contativa ali pelo meio, o Dodô recebe. França fica esperando, o Dodô ainda. Lindo lance de Dodô, perda esquerda bateu, Danle! Grande jogada do Dodô. Chegou o França, faz o domínio, o Roger vem em cima dele. Ainda a França, novo cruzamento, o Dodô de cabeça, o Danle! Faz o domínio.